Olá, sou Luana, professora de Tecnologia e Fotografia na FAG e também pós-graduando no Ensino das Artes. Eu falarei sobre a importância da inovação no ensino superior, trazer melhorias para a sociedade. Fizemos isso através de práticas com os alunos, práticas de empreendedorismo social. Nós, professores, não somos o centro da aprendizagem. Nós precisamos estar em constante evolução, juntamente com os nossos alunos, mas também com a sociedade. Uma forma eficaz de a gente estar nessa evolução junto com eles é a gente estar atento às necessidades da sociedade, onde estão as suas dificuldades, as suas dores e tentarmos trazer novidades e coisas que possam estar ajudando a sociedade de alguma maneira, fazendo a diferença. E quando nós damos essa oportunidade, dessa experiência para os nossos alunos agirem de uma forma concreta e prática mesmo, achando soluções para grandes ou pequenas dores da sociedade, esse conhecimento, esse aprendizado que eles recebem, ele não fica somente na parte teórica, onde também eles estão aprendendo as técnicas, como trabalhar ali com o modelo, mas também isso traz um sentido de missão para eles. Esse empreendedorismo social traz para eles uma valorização do seu trabalho e também da importância deles na sociedade e no mundo. Essa inovação do ensino focando no empreendedorismo social é uma forma direta de impactar não só a vida dos alunos, mas também transformar a sociedade para melhor, onde eles podem estar fornecendo serviços ou produtos para as pessoas que não teriam condição de adquirir isso por conta própria. E aí eles estão gerando uma oportunidade de impactar na sociedade, transformando positivamente. Então, nos projetos propostos para os meus alunos, eles tinham como alvo que os modelos fossem pessoas de baixa renda, que não teriam condições de ter essas fotografias profissionais. E também alguns casos para a gente poder usar essas fotografias com intuito social de conscientização e a gente poder fazer campanhas com essas fotos também. Todas voltadas, então, para que eles pudessem estar fazendo alguma diferença na sociedade. Tivemos o projeto de fotografia de gestante, onde, então, foram selecionados algumas gestantes com parceria com uma missão que ajuda famílias carentes aqui em Cascavel. Então, foram selecionadas essas gestantes que estariam indo ter o seu ensaio de fotografia de gestante feita pelos alunos, onde elas puderam estar recebendo essas fotografias, eternizando esse momento tão especial e lindo da vida delas, que elas não teriam a oportunidade de ter essa fotografia profissional. Então, vocês podem estar vendo que os alunos, além de praticar as técnicas e tudo que envolve o ensaio de gestante, na prática mesmo ali, eles também estavam vendo toda essa gratidão dessas mães relacionadas a esse momento especial. A gente pôde fazer parceria com as alunas de estética, as acadêmicas de estética puderam estar arrumando essas mãezinhas, deixando ainda mais especial esse momento. Então, foi um trabalho muito bonito feito para essas mães. E depois, já demos continuidade no projeto Fotografia Newborn. Então, assim que um recém-nascido dessas mãezinhas estavam ali nos dias de a gente poder fazer esse ensaio fotográfico desse bebê, né, Newborn, a gente já usou também um bebezinho desse projeto social para estarmos praticando a fotografia Newborn com os alunos. Então, foi uma integração esses dois projetos juntos. A gente pôde estar acompanhando, né, essa mãe ali no caso do bebê Newborn e depois o ninizinho também nascido. Foi muito especial para os alunos e a gente viu, assim, a gratidão dessa mãe quanto a todo o cuidado que envolveu esse momento também, né. E depois também tivemos projeto de fotografia infantil, né, alguns projetos de fotografia infantil com crianças carentes, né. Crianças, inclusive, que a sua primeira fotografia profissional foi feita ali na FAG, já com oito anos de idade, né. Mas um desses foi muito especial porque ele teve um, de uma maneira muito delicada, a gente pôde fotografar uma criança de três aninhos, né. Não tinha nem três aninhos completos na época, que estava em tratamento de leucemia. Então, a gente fez com todos os cuidados possíveis, né. Um grupo de alunos foi selecionado para fazer essas fotos. Essas fotos, elas serão usadas numa campanha de conscientização da doação de sangue. Vamos fazer ali, trazer essa mãe, né, dessa criança, vai estar falando com os alunos. E vai ser integrado, então, essas fotografias, né, que eles puderam estar ali fazendo esse ensaio, com esse projeto de conscientização também. Mais pra frente, também, a gente pode utilizar, né, essa campanha de conscientização, né, para outros alunos, outros acadêmicos também da FAG, né. Também, a gente realizou outros ensaios nesse mesmo conceito. 15 anos, infantis, alguns infantis a gente fez, né. Mas, também teve de formanda, que não teria condição de eternizar de uma maneira profissional esse momento tão especial. A gente teve um feedback dos alunos, o quanto foi especial e importante para eles, o quanto eles também aproveitaram essas práticas, não só para estar ali, né, fazendo esse projeto social, mas de uma maneira deles aprenderem também as técnicas, posicionamento, composição, né, enquadramento, tudo que envolve a fotografia desses ensaios. Eles também ficaram responsáveis, não só da fotografia, mas de estar cuidando do bem-estar desses modelos, levando comida, cuidando ali das mãezinhas com água, se precisassem de roupa, de se arrumar, eles iam atrás, então, muitas das roupas foram os próprios alunos que foram atrás, ou alugando, ou arrumando emprestado ali para eles usarem, né. Então, foi um contexto todo que fez eles se envolverem de uma maneira muito bonita e gratificante. E, inclusive, com a finalização, onde eles tinham cada grupo, né, que entregaram as suas fotos para esses modelos, para essas mães, ou para essas crianças e famílias, né, enfim. E me mostrarem ali como uma forma de finalizar o projeto, essa entrega, como foi feita essa entrega. Muitas vezes os alunos revelaram essas fotografias, levaram, entregaram assim. Quase todos os ensaios, de uma maneira muito espontânea, os alunos compraram presentinhos, né, um agrado ali como forma de agradecimento também, tá. Alguns casos os alunos puderam ir até as casas depois, dessas gestantes, para poder ali estar fazendo essa entrega, né. Então, esse projeto social também motivou eles a abrirem um pouquinho ali o seu conhecimento, o que eles estavam adquirindo de conhecimento, e estão adquirindo ali na faculdade, como uma forma de ajudar também as pessoas menos favorecidas, e também uma forma deles estarem mudando a sociedade ao seu redor, né. Então, era isso que queria passar para vocês. Eu espero, né, contribuir um pouco para esse ensino da inovação no ensino superior, né. Essa maneira que eu consegui encontrar, de colocar em prática um pouco disso com os meus alunos, me trouxe também uma realização pessoal e profissional muito grande, e fiquei muito satisfeita, espero continuar com esses projetos, né, que eles trazem também um resultado muito bom ali na nossa equipe, né, que nós somos todos uma equipe. Então, seria isso. Muito obrigada!